Tá, vou mostrar agora mais um modelo. Olha que linda, gente. Essa que eu vou mostrar é uma lace de cabelo humano, tá? O nome desse modelo aqui é Juliana. Juliana. A Cássia, obrigada por compartilhar, meu amor. Um beijo pra você. Beijo, Regina Sampaio. Bom dia. Gente, não deixe de compartilhar a live. Quem tiver dúvida pode comentar, tá? Que o objetivo da live é esse. É tirar dúvida, responder vocês e mostrar os cabelos. Vamos lá. A Juliana, ela é uma lace 4x4. Existem vários tipos de lace, tá? Ela tem esse espaço aqui de tela lace, onde os fios são implantados um a um. E aí nesse espaço você consegue fazer repartição bem marcada, mostrando os fios saindo do couro cabeludo, tá? Ela tem pente interno e alça de regulagem, que é padrão de lace. Todas elas vêm. E aí você vai fazer o ajuste antes de colocar na sua cabeça, tá? E é um modelo bem fácil de você usar no dia a dia. Não precisa usar colada, né? Porque hoje em dia, a gente tem muitos modelos mais práticos, né? Porque não é todo mundo que tem paciência ou sabe usar o cabelo colado, né? Então tem muitos modelos que você pode usar sem pular, sem problema nenhum. E ainda assim vai se sentir segura, confortável, né? Como é o caso da Juliana, por exemplo. Ela é um long bob. Caso você queira o cabelo mais lisinho, né? Mais retinho, mais alinhado. Você pode usar chapinha, porque é o cabelo humano. Quando você quiser ela mais ondulada, você pode finalizar com babyliss. Pode finalizar com creme, né? Enfim, você vai dar o seu toque. E como eu falei, nesse espaço você consegue fazer repartição pra qualquer lado. Ela é livre de repartição. Então você consegue jogar o cabelo, ó, de forma que fique parecendo que os seus fios estão saindo do seu próprio couro cabeludo, ó. E aí fica super natural. E quem gosta de usar jogadão também, dá pra usar com o cabelo jogado pra qualquer lado. Viu? Bem fácil de você usar no dia a dia. Mas é um modelo bem legal pra primeira lace, tá? Juliana. E qual que é o valor dela? R$790. R$790, gente, ó. Lace de cabelo humano. Lace 4x4, Juliana. R$790. Esse modelo aqui já tá disponível no site. Tá? Quem comprar esse modelo leva com frete grátis pra todo lugar do Brasil. E aproveitem, tá? Porque, assim, é uma coleção nova. Esse modelo que faz parte de uma coleção nova. Tá? Ela chegou, se eu não me engano, semana passada. Então, assim, gostou? Corre pra comprar. Porque tem modelos que quando esgotam, não voltam mais, tá? A gente não tem previsão. E essa daqui é uma coleção também que é limitada. São poucas unidades, tá bom? E essa daqui é uma coleção nova.